Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor pra torcedor. Se tá chegando agora, tá conhecendo o meu trabalho, por favor, já clique aí no botão vermelho de like, já clique em inscrever-se e ative o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Estamos aí tentando recuperar a monetização desse canal, da qual a plataforma Seifu, e se você quiser ajudar financeiramente, o clube de membros tá desativado, o Valeu Demais tá desativado, o Superchat nas lives tá desativado, eu fiz um vídeo falando sobre isso, e você pode fazer o Pix, que tá passando aí na tela agora, e aí ajuda demais aí o criador pra poder a gente fazer as manutenções necessárias no canal, conforme solicitado. Tem o canal de vlogs também, o João Bahia Vlogs, que tá na descrição, e você pode clicar e ajudar bastante também, inscrevendo-se e assistindo conteúdo. Precisamos bater os mil inscritos e precisamos bater as quatro mil horas assistidas, e eu conto com o seu apoio. O conteúdo lá é um conteúdo autoral, mais íntimo, mais de conversa, falando sobre diversas coisas, e eu acredito que você vai gostar bastante. Primeira notícia que a gente tem que falar nessa segunda-feira sobre a programação do Bahia pra semana, né? O Bahia divulgou ontem à noite, enquanto estávamos aqui em live com Vitor Torres e Rafael Seixas, a programação para essa semana. Então a gente vai emendar duas notícias em uma. Primeira programação do Bahia, que vai ter treino às 15h30 na segunda-feira de hoje, lá no CT Avarista de Macedo. Na terça, às 9h15h30 treino, e a coletiva depois do treino da manhã, na terça-feira. Na quarta, 9h15h30 treino novamente. Na quinta, 9h da manhã treino e entrevista na Arena Fonte Nova. Na sexta-feira, 9h da manhã treino, sábado e domingo folga, e na segunda-feira, dia 2, treino às 15h da tarde, a reapresentação do elenco. Essa programação é muito similar à programação da semana que passou. É importante a gente trazer que eles vão continuar treinando alguns dias em dois períodos, terça, quarta e quinta. E na segunda e na sexta, em apenas um período, 9h, no final da manhã, libera a galera para poder viajar e curtir o seu réveillon, voltando na segunda-feira à tarde. A gente espera que anúncios sejam feitos essa semana. Na segunda-feira, chega a Cristian, vindo do Atlético Paranaense, para assinar contrato. Existem problemas de documentação que impedem o anúncio de outros jogadores. E isso a gente tem que lembrar, né? Que essas documentações, elas algumas, ou se tratar de final de ano, dessas coisas não estarem trabalhando da melhor maneira. O final de ano funciona mais ou menos dessas coisas, né? As pessoas trabalham muito, pouco, e folgam demais, e as coisas funcionam dessa maneira. Então, no final de ano, a galera dá uma segurada, fica mais tranquilo, fica mais de boa, e os documentos não chegam, e os anúncios não podem ser feitos, e não podem acontecer. Para além disso, acredito que mais jogadores vão chegar, né? O empresário negou, mas o Netinho ainda negocia com o Bahia, é um excelente nome. E Cicinho está no estágio avançado, faltando bem pouco para fechar. Ou seja, teremos lateral e um volante de área a área, um médio de área a área com muita qualidade. Para além de Diego Rosa, David Duarte, Marcos Felipe, Gabriel Teixeira, Kaique Everaldo, que também estão treinando, né? E faltam documentação. Há tempo piorada, e o técnico já está trabalhando muito esses jogadores, para que as coisas funcionem da melhor maneira. Para que o elenco tenha força, e faça com que as coisas funcionem da melhor maneira, para que eles se vejam e estejam preparados, a melhor maneira, para que o futebol deles possa encaixar no estilo do novo treinador, a melhor maneira. Incrivelmente, a gente tem ansiedade e espera anúncios, porque são muitos nomes e esses nomes precisam ser regularizados e entender como é que vai funcionar a janela para poder esses nomes serem inscritos e poderem entrar em campo no próximo dia 11. Então, são nomes que agregam, são nomes que aglutinam, são nomes que reforçam o esquadrão de aço e tem mais gente chegando, com certeza. O Bahia, ele continua esperando os trâmites jurídicos e burocráticos para poder anunciar os caras, né? As documentações que estão vindo de fora, Everaldo, Kaique, Diego Rosa, Metinho, provavelmente, né? Então, a gente tem essas documentações aguardando. Ai, João, mas como é que a gente... qual é a garantia que a gente tem? Cara, é confiar no trabalho, é utilizar o final de ano para descansar, é utilizar o final de ano para poder fazer as suas coisas de final de ano, deixar tudo na mão do site, que eles sabem o que estão fazendo. Nós, inclusive, produtores de conteúdo, sabemos que o site está trabalhando, sabemos que para nós é importante ter assunto e contratação para poder falar, porque você quer saber de contratação, eu, enquanto produtor e torcedor, quero saber de contratação e a gente vai trabalhando e pensando a respeito dessas coisas. E para além de contratação, no dia 24, a gente recebeu uma notícia que não é muito feliz e muito contente para a gente. O Alejo Vélez foi declarado intransferível ou intransmissível pelo Atualizate Sport, é um jornal da Argentina. E aí fala que o Central, o Central Rossário, Rossário Central, decidiu não vender o jovem atacante Alejo Vélez no mercado de transferências, apesar das ofertas do exterior. É importante a gente trazer isso da Argentina, porque tem muita gente ventilando que o cara vai chegar, do mesmo jeito que tem muita gente ventilando que o goleiro também vai chegar, o nosso querido Dida Ramírez, onde também foi negado por várias fontes que o goleiro, inclusive pela IFPN Equador, que o goleiro não sai do Equador agora. Então, a gente precisa trazer ao torcedor a verdade. Definir a situação de Alejo Vélez foram os primeiros assuntos a serem resolvidos pela nova diretoria. Já que o jovem artilheiro do Rossário é procurado por clubes estrangeiros. Com a venda de Facundo Buonanotte, o ex-presidente Ricardo Carloni suspendeu as ofertas pelo atacante. Primeiro, o Krasodar da Rússia ofereceu 2 milhões e meio de dólares e, por último, o Bahia queria levá-lo por 16 milhões de reais. Apesar da venda ser uma emergência para o Rossário devido ao sufoco financeiro, o futebol, a mesa de futebol da equipe argentina, considerou que para Vélez não há reposição no mercado e, por isso, declarou intransferível. A decisão foi comunicada há pouco tempo lá no Alberto Funi Moreno. De qualquer forma, Vélez mostrou-se satisfeito por ter sido considerado por Miguel Russo para a próxima temporada e está focado em dividir a liderança pela primeira vez com Toroluca Martín Dupi, que acaba de se recuperar de lesão e essa lesão o afastou dos gramados por alguns meses. Além de mantê-lo nessa janela de verão, os líderes do ROG decidiram concordar e abrir uma possível transferência em junho. de salientar, de qualquer sorte, que tudo é muito rápido para o Vélez. Ele veio da sua cidade natal, Iroguien, para o Rossário, aos 17 anos e agora tem 19 e se tornou artigo da equipe na Liga, jogando 36 jogos e marcando 8 gols, um deles no clássico contra o News Old Boys. Por outro lado, a possível transferência do atacante Lautaro Diacone para o Ferro passou de avançado à reserva. A diretoria de cessante havia registrado que só faltava o acordo financeiro para que o jogador e o Green, mas agora a situação mudou. Como não houve a opção de compra acertada, o novo governo do Rossário decidiu reiniciar a negociação e o repasso está suspenso. Portanto, não conseguiu avançar a próxima janela e o jogador se apresenta dia 2 em Aroyo Seco. A notícia que chega da Argentina não é a das melhores, a gente já tinha uma ciência de que o jogador não sairia lá da Argentina por agora, que eles iam esperar ter a janela de transferência e que essa janela seria de fundamental importância para o Rosário buscar uma peça de reposição à altura ao seu jovem atacante. Por hoje é só, a gente se vê, hoje tem live às uma hora da tarde, o zap de aço, aquele piquezinho na hora de almoço, piquezinho dos cria, uma hora e meia de zap de aço para a gente matar a saudade, falar um pouquinho de Bahia, ver se tem algum anúncio. Eu conto com a sua audiência. Por favor, deixe aí o seu like, inscreva-se, compartilhe, mande aí nos grupos, a gente está sempre junto. Eu acredito em vocês, vocês acreditam em mim e isso é que me motiva. Tamo junto e um Bora Bahia. Tchau, tchau.